E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, hoje galera, eu tô muito de boa, hoje o rolê vai ser de XJão, um autovlog aí bolado, conversando com vocês e acelerando a minha XJ6, salcando, é moleque, hoje o vídeo vai ser da hora, beleza? Vamos que vamos e partiu! Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, eu tô de boa demais, de XJ6, mas fica de boa na lagoa, suave na nave. Lebrado XJão, ó os estralos que tá dando esse escape louco, hoje o negócio é falando sobre escape, vai vendo. E o jeito o negócio já, mas tu vai falar de escape, o negócio tá aqui estralando tudo. É, o lecado mandou cortar um giro ali, não é corta, mano. É uns inscritos no canal, não é louco da cabeça, tio. Lembrando galera, quem que é novo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí que é de graça, beleza? Lembrando que todo dia tem vídeo novo aqui, então já se inscreve pra você ficar ligadão em tudo que tiver vindo por aí, beleza? Todo dia tem vídeo novo, se inscreve no canal galera, se inscreve no canal. E muita gente perguntando se escape solcano causa, Mike, por que cê não troca de escape então, Mike? Se o escape solcano dá umas multas. Galera, cês acham que o escape solcano causa? E é porque cês tão acostumados assistindo os vídeos, mano. Por que vou te falar, pessoalmente o negócio causa muito mais. Causa muito mais. Pessoalmente o barulho é muito mais alto. Muito mais alto mesmo, mano. XJ6, né parceiro? Galera, quem quiser comprar uma blusa ou uma camiseta do canal, não esquece que no primeiro link da descrição está o meu site. Então acessa lá e se você quiser uma blusa ou uma camiseta, é só você colar lá e garantir logo a sua, beleza? Que eu mesmo vou colocar no correio e te mandar. Aí a galera pergunta, Mike, escape solcano dá problema? Dá, causa problema, Mike? Dá B.O. dá de escape solcano? Imagina, galera, não dá não. Na moto não, né? Lógico, mas na carteira de motorista dá. Por quê? Porque o escape solcano, descarga livre, não pode. Só aqui, eu vou contar uma coisinha pra vocês que eu descobri aí. Eu descobri, opa, que é o seguinte. Existe uma nova brecha na lei que não pode mais prender por escape esportivo com abafador. Por exemplo, se eu, Mike 021, for lá e comprar um Akrapovic com laudo do Inmetro e usar, e for parado, não pode dar muda, não pode prender, porque o negócio é certo e se vende. Tem o selo do Inmetro, pode andar com ele, entendeu? Então, eu tô pensando, seriamente, na possibilidade de comprar um escape de uma marca irregularizada, não sei qual marca, tá ligado? Eu falo Akrapovic porque uma vez o policial parou e falou, esse escape não pode. Eu falei, é louco, mas é Akrapovic, mano. O ego é top. E, na verdade, não é, né? É o 32,50, é um pedaço de cama acerrado no escape da moto. Berra muito, adoro meu cano. O motorista do busão levou um susto ali. O motorista do busão é mocinha. Sustou o motorista do busão? Que isso, o motorista do busão? Eita! E aí! O mercado manda causar com o negócio. Vocês acham que o escape só o cano não causou, não? Faz a felicidade de muita gente ou não? É que faz! Ou se faz a felicidade de muita gente, graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a XJ, a gente faz a felicidade de muita gente. Mas, graças a essa diversão que a gente traz a muita gente, nós toma muda também, né? Fazer o quê? Faz parte! Então, eu tô pensando, seriamente, em fazer isso. De trocar o escape. Aqui, agora, na moto, eu não tenho como puxar pra vocês certinho as informações disso. Mas eu vou me informar e eu vou passar pra vocês. Eu quero que vocês passem isso pro Brasil inteiro. Beleza? Vamos ver, mano, se dá certo. Nossa, é a esperança que eu tenho, galera. De poder andar com o escape barulhento, sem tomar multa. É lógico que se tiver adulterado mesmo, o escape esportivo daí pode dar multa. Tem que tá tudo certinho. Tem que tá do jeito que os caras te vendeu. Tem que tá do jeito que te venderam, entendeu? A câmera tá gravando? Tá gravando. Tem que tá do jeito que te venderam, porque senão você vai tá andando errado e não vai dar certo. Não vai dar certo. Entendeu? Nossa, mano, dá até uma dor no coração comprar um escapão, né? Porque é caro, mano. Sabe quantos que custam o escape desses aí esportivos? Quatro cilindros, mano? É mais de dois contos, ó. Uns dois contos, fácil. Tem alguém buzinando pra mim. Não sei quem que é, não. E aí, beleza? Suave? Não tô ouvindo nada, tio. Oi? Qual o vídeo que é esse aí? Oi? Qual o vídeo que é esse aí? Sei lá, o vídeo. Nós tá indo aí. É? Nós tá indo aí. É? É. É, nós. Qual o vídeo que é esse aí? Não sei também. É o vídeo do escape solcano. É o vídeo da XJ6. Mais chave do Brasil. É o vídeo da moto. Que leva a moto por causa do som bonito. Oh, my God. Oh, my God. XJão. Vai, XJão. Vai, XJão. Vai, XJão. XJão. Ah, meu XJão é foda. Essa minha XJ6 é uma moto zica, moleque. Essa moto é zica. É zica. Zica, zica, zica. Ó, vamos, tio. Vamos, vamos, que vamos, que... Opa! Ó! É. Uhul! É, louco. O negócio berra muito, mano. O freio dela tá meio... Meio estranho. Não sei se o freio dela tá ruim da frente, galera. Ele parece que tá meio que... Sei lá. Ele tá meio que escorregando, né? Que freia, sabe? Não sei o que pode ter acontecido aqui, mano. Eu preciso ver isso. Ou então pode ser o fluido, algum bagulho. Do freio. Tá vendo que o freio não tá... Não tá forte, ó. A moto não trava. A moto não... Não trava. Tem que travar. Não importa que... Que ele tenha ABS. Ela tem que travar. O ABS, ele tem que travar e o ABS soltar, entendeu? Então, alguma coisa na pastilha, no disco ali, tá rolando. Alguma coisa tá rolando. E eu não sei o que que pode ser. Mas vamos ver. Vamos descobrir também, né? Vou tentar adiantar alguns vídeos, galera, de moto. Pra gente pegar e dar um trato nessas rodas, mano. Não sei. Pra fazer alguma coisa. Dar uma mudadinha na moto, não sei. Tá com os detalhes tudo vermelho. Eu já pensei em mudar esses detalhes vermelhos pra outra cor. O que vocês acham? O que eu tenho medo é de querer mudar pra outra cor. E a moto ficar aquelas motos de baiano, sabe? Não, não. Não tirando o povo da Bahia. O baiano, tipo assim, a gente zoa. Tipo assim, é um negócio que não tá combinando, sabe? Daí fica aquele, sei lá, né? Tipo assim, pintar o guidão de rosa. A luvinha de azul, tá ligado? Mas eu vendo isso aí. Acelerou, a bichinha sobe, mano. Essa motoca é braba. Essa é a minha XJ6, né? XJ. XJ. E o freio da frente continua meio pá, tá ligado? Tem que dar um trato no freio da frente. O freio da frente tá meio borrachudo, parece. É borrachudo? O que fala? Esse pá é borrachudo, que os caras falam. Borrachudo. É o freio borrachudo, moleque. É o freio da XJ. Galerinha, tudo manda acelerar o bocadinho, mano. Eita, moto top. Faz a alegria de muita gente. E aí, Vral? O jogo que nós dá aquela chamada no embreado. Nem pina, filho. Não é cara do grau, rapaz. Não é manja? Mas foi o Willing de XJ. Não é o Willing zero. Bosta nenhuma. Mas depois que trocou o disco de embreagem também, galera, mudou tudo. Mudou tudo. Agora a moto, mano, ela tá empinando por qualquer coisa, sabe? Você acelera assim, você dá a mão, o negócio sai no grau. É bruto, mano. É brutalzão mesmo o negócio. Você tem que ver. É coisa de louco. Coisa de louco mesmo, mano. É bom que voamos. XJão, XJ6. Essa é minha XJ6, né, parceiro? Loucamente. E bom, né, galera? Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Se você gostou, não esquece de deixar o like, beleza? Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui. Tchau, tchau, tchau.